Gente, começando mais um novo vídeo de Mario Kart 2 e o Deluxe apresentado por mim do Copacão Angel Espero que você deixe um like, aperta o botão de inscrição para mais Detonado Vamos lá, Taça Pluma Cenas de Atenas, do Mario Kart 2 Mere corrigida Mere corrigida Cenas de Atenas Mere corrigida Mere corrigida É isso aí. Tchau, tchau. Poxa, bado em segunda Todd é meu rival Cruzeiro da Daisy Gamecube Nintendo Descubbed 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 O que é isso? Tchau, gente. Ah, primeiro! Primeiro! Agora eu estou com dois pontos acima do Toddy. Vamos para a próxima corrida. Qual é a pista? Autoestrada ao ar do Rio, eu lembro dela. Uma passagem secreta ali que eu acabei de ver no começo. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. E aí, brother, é nóis. Agora eu tô com cinco pontos de diferença. Percurso sanitário, pista inédita. Tá até um privado dali. Percurso sanitário, pista inédita. Tá até um privado, meio da bosta. Puts, espira, pista. Nós estamos no caminho da bosta aqui, cara. Nuzera em termos. Os caras botaram bosta mesmo. Eu acho que está difícil para mim, viu? Fico vindo da bosta! Estou jogando mal, cara! Tinha uma volta e eu tomava! Pega uma, pouco, pouco... Ah, não, não, não... Ah, não! Mas, não, 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 não... Campeão, brother! Graças te dou, meu Deus! É nóis! Pensei que não ia ser campeão não, fera! Deu um momento em que eu pensei, agora não vai dar mais não! Mas Deus, graças a Deus! Graças a Deus, né? Só em apenas que eu pensei bom! Parabéns! Passa a pluma! É nóis, brother! É nóis! O habitante! Meu lugar que rival! Ficou em sexto! Ficou em sexto! Ficou em sexto! Ficou em sexto! Até o próximo vídeo! Ficou em sexto! Ficou em sexto!